2021 tá chegando ao fim, então eu reuni pra vocês os meus gadgets favoritos do ano. Eu vou falar do meu iPhone, carteira pra iPhone, meu iMac, Echo Dot e até de AirFryer. Então vamos lá, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece do joinha e se inscreve se ainda não é inscrito. Esse vídeo é patrocinado pelo Setup, uma plataforma incrível que te dá acesso a mais de 200 aplicativos pra iOS e macOS sem custo adicional. Você simplesmente faz uma assinatura e tem acesso a qualquer app da lista que você quiser. Você tem a opção de usar o clima de Mac X, My Node, Gemini e muito mais. Além disso, uma super vantagem é que você pode testar o Setup e todos esses aplicativos de graça por 7 dias. Pra fazer isso, é só usar o link que tá aqui na descrição. Então começando, o primeiro gadget que não podia faltar nessa lista é o Echo Dot terceira geração. Quem me segue há mais tempo sabe que nos Estados Unidos eu tinha o Google Home Mini, Google Nest Mini, né? Mas aqui no Brasil eu decidi fazer a transição pros produtos da Amazon. Primeiramente, os produtos da Amazon funcionam muito melhor em português. Então essa questão do idioma fez diferença pra mim. Eu queria poder fazer, falar os comandos de voz em português. E também, se vem alguma visita aqui em casa e quer falar alguma coisa, não vai ter empecilho nenhum pela questão do idioma. Além disso, a Alexa tem a possibilidade de você utilizar mais serviços se comparado com a Google, né? Os produtos da Google e também, gente, ela escuta muito, muito bem. Às vezes eu confesso pra vocês que eu tinha que berrar um pouco pra falar com a Google e a Alexa não. Eu posso falar bem baixinho que ela me escuta, aceita meus comandos, então é maravilhoso. Agora, por que que eu decidi comprar o Echo Dot terceira geração e não um modelo mais novo, né? Com display ou com uma caixinha de som maior? Bom, eu queria dar uma economizada, então eu acabei comprando os três Echo Dot terceira geração, até na Black Friday, pra ir um preço muito bom. Então eu queria, né, dar essa economizada. E além disso, a prioridade no momento não é ter uma caixinha de som enorme, nem nada desse tipo. Eu realmente, a função que eu vou utilizar mais no Echo Dot é o comando de voz. Então eu não precisava de display, porque eu também não pretendo fazer chamadas, assistir vídeos, nem nada desse tipo no assistente pessoal. Então por que não dar uma economizada, comprar os três dispositivos que eu preciso pra casa, né? E eles vão funcionar também maravilhosamente bem. Então eu não vi a necessidade de adquirir um modelo mais recente ou um modelo com mais funções, porque eu realmente não vou usufruir tanto dessas outras funções. E é até uma dica que eu dou pra vocês, sempre que vocês forem, né, comprar um novo produto, um novo dispositivo, pense bem o que você precisa, quais as funções que você precisa nesse determinado dispositivo. Nem sempre o modelo mais novo, com mais funções, vai ser o melhor pra você naquele momento, entendeu? Então foi por isso que eu escolhi o terceira geração, porque ele vai atender todas as... Ele vai ter o que eu preciso, né? E eu pude comprar aí três dispositivos, um pro escritório, um pra sala e um pro quarto. E tem também uma função que eu tô amando muito, que é uma função que você pode sincronizar todos os seus dispositivos Echo. Então se eu colocar, por exemplo, pra tocar uma música, eu posso tocar essa música no apartamento inteiro. Então as três caixinhas vão sincronizar e essa mesma música vai tá tocando na casa toda. Então tô muito feliz, já criei também as minhas rotinas aqui pras minhas gravações, então é só eu falar que eu vou começar a gravar, vou começar a live, terminei de gravar, apagam todas as minhas luzes. Mas podem ficar tranquilos que vai ter vídeo sobre isso pra vocês aqui no canal. E também depois que tiver completo aqui o escritório, eu vou mostrar tudinho pra vocês. O novo setup agora oficial no Brasil. E falando de setup, o segundo gadget é a Sony ZV-1, que é a câmera que eu estou utilizando neste momento aqui na minha frente. Já mostrei a Sony ZV-1 pra vocês no vídeo do setup, né? O último vídeo do setup que eu fiz. E assim, eu estou muito feliz com essa câmera. Ela é extremamente portátil. Ela não troca lente, né? Então ela tem algumas limitações, mas pro que eu estou fazendo no momento, ela tá sendo perfeita. Por quê? Porque eu queria praticidade. Então ela é extremamente compacta, prática de utilizar. Eu tenho aqui, né? Eu preguei na parede de novo, aqueles braços que eu já tinha mostrado pra vocês. Então a câmera fica aqui, bonitinha, pronta pra ser utilizada. E essa é uma câmera perfeita pra criadores de conteúdo, principalmente pra quem faz vlog, né? Eu sempre falo que se eu fizesse vlogs ainda, essa também seria a câmera perfeita pra mim. Porque ela tem entrada pra microfone, ela tem um tamanho maravilhoso. Então eu poderia levar pra cima e pra baixo, que não teria problema nenhum. Ela tem a telinha que vira também. E na verdade a Sony criou essa câmera, né? Realmente focada pra youtubers, vloggers, né? Youtubers que fazem vlog. Então o link dessa câmera e de todos os produtinhos que eu tô falando aqui pra vocês hoje, tá aqui na descrição, caso vocês tenham interesse em dar uma olhada. Mas Sony ZV1, melhor do ano, sem dúvidas, na minha opinião. E claro que também não podia faltar nessa lista o meu iMac de 24 polegadas com M1, né? Eu comprei o iMac de 24 polegadas na cor azul. O Pedro, meu marido, também comprou um da mesma cor. Então aqui no escritório a gente tá com dois iMacs iguais, combinando. E eu tô muito feliz com ele, gente. Não só pelo design, que é lindo, né? Esse novo iMac, ele é bem fininho. Ele tem sim o queixo na parte da frente, que já comentamos várias vezes que podia não ter, podia. Mas enfim, ele... Eu super me acostumei aqui com o queixo na parte da frente. Tô achando o design muito bonito. Amei a questão de agora a gente ter as opções de cores, né? Então eu comprei o azul. O teclado vem combinando também. Então se você comprar o amarelo, vai vir com o teclado amarelo e tudo mais. E é o iMac com o M1, né? Então a gente não tem nem o que questionar na questão de desempenho. Ele tá funcionando extremamente bem pras tarefas que eu faço aqui no trabalho. O Pedro edita todos os vídeos aqui do canal, né? E ele também não tem problema nenhum pra editar os vídeos com o iMac com o M1. Então a gente tá muito satisfeito com o desempenho. E já que falamos então do meu iMac, comentei pra vocês do teclado, que também pode ser considerado um gadget do ano pra mim, porque esse teclado aqui eu amo, eu acho que ele é bem simples e, enfim, eu adoro esse teclado. Mas eu não estou utilizando o Magic Mouse da Apple. O que eu estou usando é o MX Master da Logitech. E depois que eu mudei pra esse mouse aqui, gente, acho que nunca mais eu mudo de mouse, porque ele é extremamente confortável. Então, com certeza, ele tá na minha lista de favoritos de 2021. Como eu falei, ele é muito confortável. Eu tava tendo dores no punho um tempo atrás. E depois que eu decidi comprar o MX Master, eu nunca mais tive dores. Então, eu não uso outro mouse. Além disso, ele é sem fio, né? Eu gosto muito dessa opção porque eu acho que a mesa fica mais clean. Existe a questão do lag? Existe. Eu não noto muito com esse modelo, tá? Ele responde super bem. Mas, se você tá fazendo um trabalho ali que precisa de muita precisão, talvez um mouse com fio seja melhor pra você. A bateria dele dura muito bem. Eu praticamente não preciso carregar. Acho que eu nem lembro a última vez que eu carreguei. E outra coisa muito legal é que ele tem aqui vários botões que você pode colocar os seus atalhos. Então, você decide quais são os atalhos que você mais utiliza e você salva aqui nos botões do mouse. Então, eu gosto muito. Não vivo mais sem o meu MX Master 3 da Logitech. E o link dele também tá aqui na descrição, gente. Ele tem um preço super bom aqui na Amazon do Brasil. Eu fiquei até impressionada quando eu vi porque é basicamente o mesmo preço do que comprar nos Estados Unidos. Então, tá valendo super a pena tanto comprar lá quanto comprar aqui. Se você mora nos Estados Unidos, né? Você vai estar pagando o mesmo preço. Então, vale super a pena. Recomendo. E todos vocês que já compraram o mouse porque eu mostrei aqui, gostaram também. Então, assim, não tem erro. Agora, falando um pouco de smartphone, obviamente, o ano de 2021 teve o lançamento do iPhone 13. Então, o meu iPhone aqui é o 13 Pro Max. Eu tô extremamente satisfeita com ele. Mas se tem uma coisa aqui que eu preciso citar, é a bateria. Eu nunca na minha vida tive um iPhone que eu não precisei carregar durante o dia. E o iPhone 13 Pro Max está sendo o iPhone que eu não preciso carregar durante o dia. É chocante. Eu, nos primeiros dias de uso, eu não acreditava que a bateria tava tão boa assim. E ela realmente está. Toda linha de iPhones 13 teve uma melhora na bateria. Mas o 13 Pro Max, obviamente, por ser maior, tem também uma bateria maior. Então, a duração também é maior. Tô muito feliz com isso. E, claro, ele é, sim, um dos meus gadgets favoritos de 2021. Ah, e vale lembrar que tem vídeo aqui no canal já falando mais sobre a nova linha dos iPhones, né? Também ajudando vocês a decidir qual comprar, se vale a pena fazer a transição do 12 pro 13. Então, confira esses vídeos também, caso você não tenha assistido ainda. E ainda no mood iPhone, existem alguns acessórios pra iPhone que estão fazendo toda a diferença no meu dia a dia. O primeiro deles é o carregador da Anker, o Anker Nano Pro. É um carregador extremamente compacto, de 20 watts. Então, ele tem suporte a carregamento rápido, né? Carrega o iPhone extremamente rápido mesmo. E ele é muito pequenininho e vem em várias cores. Então, eu escolhi o lilás. Eu acho ele muito lindo. E tô usando todos os dias. Esse é o carregador que fica do meu lado da cama. Então, é o carregador que eu uso pra carregar o meu iPhone no momento. Com ele, eu uso o Anker Powerline 3 Flow, que é esse cabo aqui. Já vou enrolar bonitinho aqui pra vocês. Calma. Que é este cabo aqui, o Anker Powerline 3 Flow. Esse é um cabo muito longo, o que eu amo. O link dele também tá na descrição pra vocês. O preço tá ótimo, inclusive. na Aliexpress. Quando eu encontrei este cabo lá, também fiquei muito feliz que eu ia poder recomendar pra vocês. Porque eu lembro que várias vezes eu queria recomendar coisas pra vocês e não conseguia. Então, agora é possível. E, gente, esse é um cabo que vocês vão ver se vocês comprarem. A textura dele é aveludada. Ele lembra um pouco a textura da capinha de silicone da Apple, tá? E o mais legal dele é que ele é Tangle Free, que chamam. Então, você não consegue dar nós. Então, ele nunca vai ficar enosado. Isso é maravilhoso. Então, eu adoro esse cabo. É o que eu tô usando. Eu estou carregando meu iPhone 13 Pro Max via USB-C e Lightning, né? Não tô usando, no momento, os carregadores MagSafe porque eu tô realmente apaixonada nesse carregador e cabo da Anker. Já tem vídeo sobre eles aqui no canal também, caso você queira mais informações. Mas esse está sendo o meu kit carregamento favorito do momento. E como eu não tô precisando carregar o meu iPhone durante o dia, eu tenho baterias externas que eu amo. Da Anker já tem até vídeo aqui pra vocês no canal onde eu dou várias sugestões de bateria e de carregadores. Mas eu realmente não estou utilizando. Então, por isso que não estou incluindo nenhuma bateria nesse vídeo. Continuando com acessórios pra iPhone. Obviamente, minha capinha queridinha da Apple de silicone não podia faltar. Tá um pouquinho suja, né, querida? Mas também já tem vídeo aqui pra vocês sobre a capinha e por que que eu gosto tanto dela. mas entre a capinha de silicone e a de couro eu tô gostando muito mais da de silicone porque eu acredito que ela fica nova por muito mais tempo. Ela apresenta menos sinais de uso. E ela vai proteger super bem o iPhone principalmente contra quedas normais assim do dia a dia. Obviamente, ela não é uma case contra impacto mas ela protege sim. Inclusive, meu iPhone já teve umas quedinhas aí assim, da altura da mesa, né? Quedas... Normais, gente. Nada muito... Né? Nenhuma queda muito drástica. E protege super bem eu nunca tive problemas. E essa aqui é o azul abissal que quando eu vi na loja fiquei apaixonada. Junto com a minha capinha de silicone outro item que eu já falei pra vocês várias vezes e não pode faltar na minha lista é a minha carteira da Moffitt. Essa carteira, gente pensa num acessório que não sai do meu iPhone. é a carteira da Moffitt. Ela é uma carteira como vocês podem ver eu tenho os meus cartões aqui que vira também um stand então eu posso colocar o meu iPhone tanto na vertical quanto na horizontal pra assistir vídeos e tudo mais. E eu posso também usar como um... como se fosse um popsocket pra realmente me ajudar a segurar o meu iPhone de uma maneira mais confortável. Então... indispensável. E finalizando aí a sessão de gadgets relacionados ao meu iPhone os AirPods Pro também são os meus favoritos de 2021. Eu até comentei já com vocês nas lives né que realmente os AirPods Pro depois que eu comprei eu não vejo necessidade de ter outros fones de ouvido. Ele me atende eles me atendem extremamente bem e ele tem cancelamento ativo de ruído modo ambiente a bateria dura super bem na minha opinião pra mim ele é mega confortável eu não tenho nenhum problema dele não encaixar tão bem de cair nem nada desse tipo e gente a questão do cancelamento ativo de ruído muda muito a nossa vida porque eu posso ir na academia qualquer lugar barulhento ligar o cancelamento ativar o cancelamento ativo de ruído que eu simplesmente não escuto mais nenhum barulho ao meu redor então obviamente se você ligar o cancelamento ativo de ruído não colocar nada pra tocar você vai ouvir um pouquinho de barulho mas se você liga o cancelamento ativo de ruído e coloca a sua música nossa você vai ali pra outra dimensão é maravilhoso e não é exagero até nas primeiras vezes que você usa o cancelamento ativo de ruído você fica assim meio uou e é realmente muito bom e o modo ambiente também faz diferença caso você esteja ouvindo alguma coisa e ao mesmo tempo precisa ouvir o que está acontecendo ao seu redor então assim melhores fones para mim hoje não existem então falamos sobre eco dot falamos sobre acessórios para iphone meu iMac mouse e agora eu vou mudar um pouquinho para coisas de casa porque existem três produtinhos que assim mudaram a minha vida primeiro deles robô aspirador da elfi o g10 híbrido eu fiz uma parceria com eles mês passado se eu não me engano esse vídeo aqui não é patrocinado mas eu tenho utilizado o robô aspirador e ele tem quebrado o maior galho aqui em casa até porque o meu aspirador estilo vassoura nem chegou ainda na minha mudança então o que eu estou utilizando é o robô aspirador e realmente gente é um quebra galho a sua casa vai ser você vai manter a sua casa mais limpa por mais tempo sem você ter que ficar fazendo aquela limpeza pesada toda hora entendeu então realmente o robô aspirador da elfi está fazendo a diferença aí na minha vida e outro produto é a chaleira elétrica da oster lá nos estados unidos eu tinha uma de outra marca então aqui no brasil eu estava até meio perdida não sabia muito bem qual que eu comprava né eu estou redescobrindo o mundo aqui do brasil das marcas e tudo mais e a minha mãe falou que ela tem essa da oster que funciona extremamente bem e ela é linda e realmente gente ela é muito bonita ela é de vidro assim então é transparente você consegue ver a água borbulhando lá dentro tem também uma luz de led azul então tem assim uma vibe meio tech vamos dizer assim e ela vem também com um infusor de chá então se você quiser fazer o chá diretamente ali na chaleira você pode e finalizando o último gadget de 2021 é a air fryer da ELS gente meu sonho era ter uma air fryer sempre falava vou comprar uma air fryer vou comprar uma air fryer e simplesmente não acontecia por algum motivo e daí também fiz recentemente uma parceria com a ELS e a frigelar e eles me enviaram uma air fryer e simplesmente está sendo um dos eletrodomésticos que eu mais tenho utilizado nos últimos tempos estou muito satisfeita tanto com a qualidade quanto com todas as opções de receitas que eu posso fazer na air fryer então super recomendo sem contar que os produtos da ELS tem um super custo-benefício o valor é muito bom então coloquei também o link aqui na descrição para vocês lembrando que eu já fiz a parceria esse vídeo não é parceria mas eu tenho um cupom para vocês então eu coloquei aqui na descrição e também coloquei itens similares air fryer similares que estão disponíveis na Amazon caso vocês tenham interesse e esses são os meus gadgets favoritos de 2021 que eu não vivo mais sem que mudaram a minha vida se você tiver qualquer dúvida pode deixar aqui nos comentários e como eu falei o link de todos os produtos está aqui na descrição para vocês feliz 2022 que vocês estejam tendo um ótimo final de ano que Deus abençoe vocês e a família de vocês e muito muito obrigada por estarem sempre aqui acompanhando o canal beijos para vocês e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo